Eu era o Primeiro-Ministro e aconteceu de vir duas questões. Primeiro, eles mudaram o telefone do Presidente Neto... O camarada da Bahia era uma das pessoas também que... Sim. Sem me avisar. Então quando há o 27 de maio, desde as seis da manhã que a minha mulher está a ligar com o Presidente Neto, mas o telefone não dava. E quando o Presidente Neto não liga para nós, ele diz, então, há um golpe de Estado e o Primeiro-Ministro nem me liga. Ele diz, não, desde as seis da manhã que nós estamos a ligar. E ele perguntou, mas então a Segurança não nos avisou que mudou o meu nome? Não! Portanto, essas coisas passaram para criar uma contradição. Se o Primeiro-Ministro não me liga, é porque ele também está metido no golpe. Primeiro. Segundo, eles foram à minha casa para tentar prender. Só não me prenderam, porque a minha segurança é cubana, e disse que quem avassasse era fuzilado. Eles atiravam. Portanto, houve esse aproveitamento, não da instituição, mas de algumas pessoas da instituição, para os seus interesses, pessoas que querem decapitar este conflito entre gente que veio do interior e gente daqui. E houve, de facto, um certo exagero. Houve, de facto, um certo exagero. Houve, de facto, um certo exagero. Do outro lado também morreu muita gente, do nosso lado, que não tinha a ver com isto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Minas foi morto aqui no... Foi morto aqui no... Não, foi morto aqui no Eixo Viário. Ele é para o Ministério. No mesmo dia, ligaram para a minha casa a dizer que havia problemas no Porto e eu devia ir lá ao Porto, mas devia passar pelo que na Xixo e a Chuviária. Não devia ir por baixo, porque por causa agora volta. E a minha mulher depois disse, está bem, está bem. Só que a minha mulher não perguntou o nome da pessoa que estava a falar, mas reconheceu a voz. Então, a pessoa que tinha telefonado para o Miguel foi a mesma que ligou para mim. A questão que se põe é, ligaram para mim para fazer o que aconteceu com o Mincas ou porque, de facto, havia um problema no Porto? Eu, embora estivesse vindo de fora, eu era do interior. Não é? Tenho acontecido aqui, tenho feito a minha luta aqui. Então, há certas coisas que não estão claras. Mas a questão fundamental para mim é que o NITO, a certa altura, defendeu uma estabilidade do Pekus. E foi interessante porque, depois do 27 de maio, eu fui à União Soviética, o Presidente Neto mandou uma União Soviética falar com o Presidente, por causa do 27 de maio. E eu levei uma lista que o Presidente Neto fez, de agentes do KGB que estavam aqui a trabalhar, que deviam ir embora. Não se quis pôr isso no jornal. Então, eu fui, fui lá e tive uma audiência com o Presidente para apresentar. Apresentei a lista. Ele leu e ficou assim, mas como é? A nossa gente metida disso, como é que é possível, então? E entregou a lista ao Pornal Barev. O Pornal Barev era o chefe do Pekus. Era o chefe do Departamento de Relações Internacionais do partido. E quando o Pornal Barev recebeu a lista, a reação dele é de alguém que já sabia de tudo. Isso não tem mudança. Quer dizer, a reação do Brasileiro, que era o Presidente, foi uma. Era de alguém que estava surpreendido. Diz, como é que nós podemos estar a meter em coisas internas da bola e tal? O outro, deu a impressão que é um gajo que já sabia de tudo. Isso é, não, não, está bem, a gente vai tratar disso. Então, fiquei com a ideia, minha ideia pessoal, é que a gente do KGB estava ligada ao Pekus e não estava ligada ao governo. O Brasileiro não estava dentro da julgada. Eles tiraram daqui os agentes, que a gente pediu para tirar, mas eu fiquei a impressão que era o Pekus, o partido e o KGB que estavam dentro dessa julgada. A questão é que esse conflito entre os que vêm do exterior e os que vêm do interior continuou. Não foi unicamente na altura de 27, porque tu vens que no 27 é um conflito dos que vieram de fora e os que estão cá. Fundamentalmente. E então, a leitura que eu faço é que o serviço de segurança, como não me apanharam no 27, criaram um ano depois de outra coisa. E o que é que criaram? Foram apresentados ao Presidente Neto, um relator a dizer que eu estava a ser preparado pelos cubanos para substituí-los. O Presidente Neto, neste ano, tinha ido à União Soviética de férias e fazer um exame. E o relatório que foi editado no nosso ambiente, que é que o Presidente tinha um câncer no pâncreas. Mas este relatório, este diagnóstico, não foi passado a nenhum elemento da direção. Só foi enviado aos cubanos e a segurança. Os soviéticos... E a camarada Maria Eugênia, não sei se ela recebeu ou não, nunca falamos sobre isto. Mas este relatório foi enviado à segurança e os cubanos. E a uma altura qualquer, os cubanos perguntam aos camaradas da direção. Mas o Presidente Neto está doente e vocês não começam a preparar ninguém. Olha que essa doença pode demorar 20 anos como pode demorar um ano. Mas foi uma pergunta normal. Então, o relatório da DISA, o Presidente Neto, foi de que eles estavam a preparar-me para eu substituir o Presidente Neto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto